Uma honra estar aqui com vocês, eu creio que o Senhor tem algo novo, algo especial pra nós nesse dia, amém? Então abra o seu coração, abra o seu coração pro nome de Deus, pra se entregar como nunca antes Eu sei que Deus já tem feito coisas lindas aqui, desde o início dessa conferência Mas eu quero te dizer que ainda tem mais, amém? O Senhor é fonte inesgotável e o que Ele vai fazer hoje já não é o mesmo que Ele fez ontem Ele tem uma experiência nova pra você nessa noite Fecha os seus olhos, vamos chamar pela presença dEle Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te entronizamos nessa tarde Nós queremos declarar que Tu és bem-vindo nesse lugar Tu és adorado aqui, Senhor Tu és entronizado em bem aos nossos louvores Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor Não há outro motivo, senão o Teu amor A Tua graça, Teu amor A Tua graça, Teu poder e nós É tudo o que queremos nessa tarde Te conhecer um pouco mais Chegar um pouco mais perto de Ti Oh, isso nos transforma Direto pra fora Isso nos transforma Hoje o mais perto nós vamos Mas nós tornamos parecidos com o Senhor Nós queremos Te conhecer, Senhor Vem com a Tua glória nesse lugar Vem com a Tua glória nesse lugar Vem com a Tua glória nesse lugar Uma nova bolsão da Tua glória Algo que nunca sentimos Algo que nunca experimentamos Nós queremos Deus Nós queremos Deus Nós queremos Deus De adoração ao rei dos reis Tu és o alvo da nossa canção Tu és a inspiração Nós te amamos, nós te amamos Santo, 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 santo Nós te amamos, nós te amamos Nós te amamos, santo, santo Santo, santo Toma o teu lugar entre nós Toma o teu lugar entre nós Aleluia Você pode aplaudir a ele umas fotos Quetinho Tu és digno, tu és digno, tu és digno Aleluia Esperamos o lugar da tua presença com arrependimento O sacrifício sou eu, Senhor O sacrifício sou eu, Senhor Deixar-nos entrar no santo dos anos Eu não entendo O meu próprio acho Pega mais uma vez Eu não entendo Não entendo O meu próprio acho Precisamos de ti Pois sinto a graça Somos gratos pela tua graça Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer o passo E o mal que eu não quero E eu quero fazer o passo Acabou cometendo Meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infinável Pois meu povo Pois meu amor Já foi vendido como está E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Diga, mas eu sei Mas eu sei Que no tocante a meu interior Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu perco Não enche em mim Não enche em mim Até que não haja mais o espalho Pois pois não está E fica a presença Eu quero ser a sua casa Somente em uma presença Eu sou de Deus Que vai embora Pois bem Pois bem E eu quero fazer Não somos nada sem Ti Não somos nada sem Ti Não somos nada sem Ti Em uma guerra infindável A qual eu não vi Pois meu amor Já foi rendido a escala E não existe nenhum em mim Na minha carne Mas eu sei Que no tocante ao meu E se eu ouvir, só pode dizer Que o prazer em ti, Senhor O nosso amor Então me peça a mim de mim Eu quero ser a sua casa E se vocês tiverem aqui Somente assim, somente assim Então não deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença Viver é transformador Eu passo a ser Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Que boa, perfeita e agradável Quero te conhecer Se enche Se enche E reina O Espírito Sobre a carne Nós temos Se você deseja isso Levante mais uma vez Então liberta-me Levante-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Eu quero ser Pois se você estiver aqui em mim Dentro de mim Ao ficar aqui em mim Se me desculpe Não haja mais um espaço Eu quero ser o meu pecado Eu quero ser o meu pecado Eu quero ser o meu pecado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Eu quero ser o meu pecado Então liberta-me de mim Pois quando estou Com a presença Eu me reina Me reina O Espírito Santo Sobre a carne Coloque sua mão sobre a sua cabeça E declara isso com fé nessa tarde Que reina Sim, reina O Espírito Santo Sobre a carne Se você estiver aqui Então liberta-me Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso Se você estiver aqui em mim Então liberta-me de mim Já não sou mais eu quem vivo Já não sou mais eu quem vivo Cristo vive em meus céus Já não sou mais eu quem vivo Que ao olhar pra mim vejam você Pois já não sou mais eu quem vivo 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 Cristo vive em meus céus Eu me pareço contigo Quando eu te conheço Quando eu te conheço Quando eu prossigo em conhecer Quando eu prossigo em conhecer Eu me pareço contigo Que ao olhar pra mim vejam você Senhor Que ao olhar pra nós Que ao olharem pra essa geração Vejam a Tua glória Vejam a Tua vida em nós Vejam a Tua vida em nós Diga mais uma vez Se o reino é o Espírito Reina O Espírito Os dois Reina Faça a voz, profeta e presentare Sobre nós Porém Que reina O Espírito Reina Você Só Tchau